Fala galera, beleza? Estamos aí para a nossa aula de número 5. Nessa aula a gente vai falar sobre banco de dados, sobre criação das nossas tabelas personalizadas e sobre o painel de admin, que é aquele painel que eu mostrei para vocês de administração do Django, que ele cria para a gente de forma automática. A gente vai colocar as nossas tabelas visualmente aparecendo lá, porque para que elas apareçam não basta criá-las, a gente tem que fazer um comando para que elas apareçam lá. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, aqui no nosso projeto, abre aí o seu Visual Studio Code, se não estiver aberto, abre já da forma que a gente aprendeu e aqui também no prompt, ativa o ambiente virtual, beleza? Continuando, aqui no nosso projeto ele tem esse arquivozinho aqui, db.sqlite3, esse arquivo ele é criado de forma automática quando a gente lá no início dos vídeos, nos primeiros vídeos, quando a gente termina de configurar o ambiente e roda aquele comando python manage.py migrate, beleza? Não sei se vocês lembram, caso não se lembrem, olhe lá nos primeiros vídeos, se eu não me engano na aula 1 que a gente configurou o ambiente e você vai ver o uso desse comando. Ele vai criar todas as tabelas iniciais, que eu já tinha falado com você como funciona isso. E aqui, esse é o nosso arquivo de banco de dados, que é um arquivo SQLite. Se você não sabe o que é um arquivo SQLite, pesquisam no Google aí, dá um Google na internet e dá uma olhada. Ele é o banco de dados. E as tabelas que a gente for criar, elas vão ser inseridas nesse nosso banco de dados. Aqui no Django, as tabelas são criadas em formato de classes, que são as nossas models. Então, entra aqui em cliente primeiro, vai lá no arquivo models.py e aqui vão vir as nossas tabelas. Cada tabela é separada por uma classe, então cada classe que a gente criar aqui vai ser uma tabela nova. A gente vai criar tabelas novas para cada uma das nossas apps. As tabelas vão conter os dados que a gente vai precisar usar para cada uma dessas entidades. Então, vamos lá. A primeira tabela que a gente vai criar é a tabela de cliente, que vai conter todos os dados do cliente. Aqui no nosso sistema, a gente vai poder cadastrar vários clientes. Cada cliente vai ter um nome, vai ter um e-mail, vai ter a data de criação, a data de atualização desse registro. E você pode adicionar quantos campos você quiser. Beleza? Pode colocar telefone, sexo, idade, sei lá, dar de nascimento, então qualquer outra coisa que você quiser. Beleza? Aqui a gente vai criar uma model simples. Então, dê uma pausa no seu vídeo e digita esse código aí, como você já digitou. Então, vamos lá. Aqui a nossa classe cliente vai conter os dados, os campos que a gente vai precisar usar do nosso registro de cliente. Isso daqui é a nossa tabela, basicamente. Beleza? Então, na nossa tabela cliente vai ter um campo chamado nome, outro campo chamado e-mail, outro campo chamado createdAt, que é a data de criação, e outro campo chamado updatedAt. Isso daqui é o tipo do campo. Então, a gente vai pegar um tipo de caractere, que vai se chamar nome, e vai ter o tamanho máximo de 100 caracteres. Então, os nomes que a gente for inserir no banco de dados vão ter que ter no máximo 100 caracteres. Beleza? No campo de e-mail, a gente vai usar o campo e-mail field, que é do Django, e ele próprio já obriga você a digitar o e-mail válido. Ou seja, o e-mail válido é o seguinte, tem o nome, tem o arroba e tem o domínio, no final, .com, por exemplo. Beleza? Então, vamos supor, carlos.hotmail.com. Isso aqui é um e-mail válido. Agora, se eu chegar lá no campo de e-mail e digitar carlos, apenas, ele não vai aceitar. Beleza? Isso aqui a gente vai ver na hora que for mexer na parte da tela. Então, não se preocupe, que a gente vai ver depois. O nome desse campo vai ser e-mail, lógico. E aqui, blank true, significa que esse campo permite deixar vazio. Então, para a gente salvar esse registro, a gente não precisa digitar o campo e-mail. A gente pode deixar em branco. Ele aceita salvar um registro em branco. Próximo passo. Aqui, ó. Esse created at, ele é do tipo data, time, field, porque ele vai armazenar data e hora. Exatamente no ponto que a gente clicou em salvar, ele vai armazenar data e hora. Aqui, ele vai ser criado em. Alt now add true, significa que vai pegar a hora exata de você, quando você salva o registro pela primeira vez. Beleza? E esse valor aqui não vai ser alterado. Ele vai ser inserido uma vez apenas e sempre vai ficar o mesmo valor. Esse de baixo, ele sempre que você alterar o registro, ele vai atualizar esse registro, esse valor. Se você inseriu hoje e alterou amanhã, ele vai salvar a data de amanhã. Só que o de cima vai ser sempre e salva a data de criação do registro. Essa funçãozinha aqui embaixo, def str self, significa que sempre que a gente chamar a model de cliente, ele vai imprimir na tela, por padrão, o nome da pessoa. Porque se a gente deixar sem isso aqui, ele vai chamar direto o objeto e o objeto vai dar erro. Não precisa chamar um campo de um objeto. Você não sabe o que é a programação orientada do objeto. Sugiro que dê uma volta pela internet para pelo menos entender o que significa isso. Então, nome é um parâmetro de cliente. Esse self aqui, nada mais é do que o nosso objeto cliente. Então, sempre que chamar cliente em algum lugar da tela, ele vai imprimir na tela, por padrão, o valor nome. Então, nome desse cliente. Aqui embaixo, class meta. Isso aqui, nada mais é do que uma descrição dessa nossa tabela. Esse campo aqui, dbtable, ele significa o nome da tabela. Então, quando a gente for criar uma tabela, se quiser, você pode colocar esse nome aqui, que vai ser o nome que vai aparecer lá no banco de dados. Esse de baixo, verbals name, é o nome que vai ser impresso lá no admin, painel do admin. E esse verbals name plural é quando o próprio Django for carregar alguma coisa lá no admin que já tiver mais de um registro. Isso é coisa apenas para ficar mais amigável na hora de ver graficamente. Essa é a primeira tabela que a gente criou. Agora, a gente precisa criar a nossa tabela de produto. Abre o arquivo de models aqui. E a gente vai inserir a nova classe que é referente à tabela de produto. Dá um pause no vídeo. Digita esse código aí. Não muda muita coisa da nossa model de cliente. Só que aqui tem uma coisa nova, que é esse choices. Esse choices, produto, ele monta uma lista que a gente pode selecionar. Então, cada produto se refere a um ID diferente. Então, se eu marcar ferro, ele vai selecionar um. Se eu marcar madeira, ele vai selecionar dois e por aí vai. Lá no vídeo de apresentação do minicurso, eu mostro esse campo aqui. Eu abro ele lá na tela, a tela de cadastrar produto. E você consegue ver esse campo aqui. Então, se você tem dúvida do que eu estou falando desse tipo do produto, entra lá no vídeo de apresentação, que lá eu mostro ele funcionando. Só que para usar esse choices, a gente precisa jogar ele dentro de um outro campo. Que é o tipo produto do tipo inteiro, por causa desse código de cada um aqui. E aqui dentro do tipo inteiro, a gente faz a chamada do choices. Beleza? O default significa que, por padrão, assim que abrir a tela, ele vai vir com outros selecionados. Beleza? Mas poderia ser qualquer um dos outros tipos aqui. Mas, eu preferi colocar o zero, porque é o mais generalizado que tem. O choices, ele vai carregar essa variável que a gente criou aqui em cima. Então, ele vai armazenar essa lista. Blank true, eu já expliquei o que significa. Aqui embaixo, eu também já expliquei. Esse, eu já expliquei. E esse, eu já expliquei. Como você pode ver, não muda muita coisa. E agora, a gente vai lá para compra. Abre o model de compra. Bom, a model de compra, ela vai ser um pouco diferente das demais, porque ele usa, ele precisa usar os registros de cliente e os registros de produto. Porque ele vai criar um registro que vai ligar esses dois em um só. Tá bom? Então, pausa o vídeo, digita esse código aí, que eu já vou explicar o que que está acontecendo. A primeira coisa que a gente faz aqui em cima, é a importação das duas models que a gente acabou de fazer. No nosso projeto, aula de ângulo, dentro da app de cliente, a gente vai pegar todas as models, os arquivos models, e importar apenas cliente. Beleza? Então, aqui a gente indica que a gente quer uma model, e aqui a gente fala qual model que a gente quer. Cliente. No caso, a gente vai pegar essa model aqui. Beleza? E aqui embaixo é a mesma coisa. Aula de ângulo produto, lá na app de produtos. Models, e a gente vai pegar a model produto. Isso aqui, simples de entender. Próximo passo. Agora, a gente vai criar a model compra. Nossa classe de compra. Ele vai ter uma descrição. Esse campo aqui é novo, que eu ainda não falei. No text field, você pode digitar quanto tamanho que você quiser. Lá no campo de char field, dos outros, a gente limitou o tamanho. Beleza? Char field. A gente limitou em 100. O text field, ele é um campo de texto grande, que a gente pode digitar várias coisas nele. Blank, false, porque a gente precisa digitar uma descrição. Coloquei dessa forma para obrigar a pessoa a digitar alguma coisa. E aqui embaixo, a gente vem na parte importante dessa model. Que é justamente a parte do cliente. Aqui, nesse registro, dentro da model de compra, aqui a gente está adicionando um cliente. Só que o que é um cliente? Um cliente é toda essa model aqui. Só que, dessa forma, a gente adiciona apenas o ID desse cliente. Sempre que a gente for fazer um cadastro de um novo cliente, ele vai criar um ID automático. Dessa forma aqui, a gente pega esse ID e faz uma referência dentro de compra para o registro do cliente. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, sugiro que você faça uma aula de banco de dados, para você entender o que é isso. O que são IDs, o que são foreign key, relacionamentos, essas coisas. Aqui a gente faz um relacionamento no formato foreign key, que a gente pega o ID desse cliente e coloca os parâmetros dele. Então, dentro da tabela de compra, a gente vai ter um campo chamado cliente, que vai ser referência do objeto cliente, lá da nossa model de clientes. E aqui a gente vai colocar o nome dele, related name, cliente compra. Eu gosto de colocar assim, porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Isso aqui é um cliente dentro da tabela de compra. Você pode colocar da forma que quiser. E aqui embaixo, o verbals name, é o nome que vai aparecer lá no admin. O painel do admin, o painel de administração, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse onDelete significa que, quando eu deletar um cliente, por exemplo, ele vai deletar a compra automaticamente. Cascade significa cascata. Então, olha se faz sentido. Eu tenho um cliente, esse cliente fez uma compra, beleza? No banco de dados. Só que no banco eu vou lá e apago o cliente. Só que a compra referente àquele cliente ainda está existindo. Ou seja, como que existe uma compra de um cliente que não existe mais. Então, a gente apaga essa compra também. Outra opção aqui, blank false. Significa que é obrigatório selecionar um cliente. E o null false também é a mesma coisa. Porque é obrigatório ter algum valor do cliente. Que pode ser que insira alguma compra na mão. E isso obriga que a pessoa coloque pelo menos um ID de algum cliente. A ideia do produto é a mesma coisa. Se você entendeu o que eu falei aqui, é a mesma coisa aqui embaixo. Created e updated, eu já falei o que é. Esse aqui também já falei. E esse aqui de baixo também já falei. Então, é isso. Aqui a gente faz um foreign key para poder apontar para o ID de cliente e de produto. Se você não sabe o que é isso, faça um curso, um minicurso, alguma introdução sobre banco de dados para você pelo menos entender o que é isso. Porque é necessário que você saiba o que é um relacionamento entre tabelas para poder entender o que está acontecendo aqui. Mas, basicamente, como eu falei, isso daqui referencia um cliente. E isso daqui referencia o produto. Ambos, cliente e produto, precisam estar criados para ser possível cadastrar uma nova compra. Então, beleza. Basicamente é isso. Nossas models estão criadas. Só que ainda não estão no banco de dados. A gente criou só as models aqui. A gente criou só as classes. Para ficar no banco de dados, a gente precisa rodar um comando que é parecido com aquele que eu rodei lá no início do curso. Só que esse daqui a gente precisa fazer dois passos. Então, vamos lá. Digita aí python manage.py. E na frente a gente vai ter que fazer um comando que chama make migrations. Isso daqui vai preparar essas models que a gente criou para poder serem inseridas lá no nosso banco de dados efetivamente. Beleza. Ele não insere de uma vez porque talvez tenha algum erro, alguma coisa nessas models que tem que ajustar. E ele meio que faz uma validação disso. Então, a gente primeiro precisa rodar esse make migrations. Vamos ver se está tudo certo. Aí, ó. Create model, create model, create model. Compra cliente produto. Como deu tudo certo, tudo bonitinho, a gente agora pode rodar o mesmo comando que a gente fez lá no início do curso. Para as tabelas iniciais. Que é o comando python manage.py migrate. Vamos lá. Vamos ver se deu tudo certo. Tudo ok. Ok, ok, ok. Para aplicar esses três registros, esses três arquivos aqui. Que são o arquivo de migration, que como eu falei, e a validação. Deixa tudo preparado dentro desses arquivos para poder rodar esse migrate. Já rodou o migrate, as nossas tabelas já estão criadas lá no banco de dados. Beleza. Só que aqui no Django a gente ainda não consegue vê-las. Tá. Então, para poder visualizar essas tabelas, a gente precisa adicioná-las no admin. Deixa eu te mostrar primeiro o que eu estou falando. Roda o seu servidor aí. Ótimo. Como eu falei lá no início, lá no painel do admin a gente consegue ver as tabelas que a gente tem. Então, localhost8000 barra admin. Aqui no painel do admin, você precisa fazer o seu login, né? Se já não estiver logado. Pronto. Aqui, como eu falei com vocês, mostra todas as tabelas que a gente tem no projeto. Só que a gente acabou de criar três tabelas novas e elas não estão sendo mostradas aqui. Por que isso acontece? Porque as nossas tabelas foram criadas, mas ainda não estão no admin. E existe aqui esse arquivozinho admin, que é justamente para exibir as tabelas lá naquele painel. Então, agora o que a gente vai fazer? Adicionar o código responsável por exibi-las lá. Cada uma das tabelas. Primeiro a gente vai fazer com o cliente. Então, abre aí o admin do cliente e digita esse código. Digita ele aí e dá um pause no vídeo para poder preencher. E é basicamente isso. A gente usa o pacote admin, site, register e passa o nome da tabela que a gente quer. Só que primeiro a gente tem que chamar, fazer a importação da tabela. From models. Esse ponto models está pegando o models do cliente. Está vendo? Cliente models. Aqui, model. Quando ele entra aqui, ele vai pegar a classe que a gente fez de cliente e vai exibir essa model lá. Então, vamos ver se funcionou. Entra lá no painel de admin, dá um F5. Apareceu. Está vendo? Então, isso significa que cada uma das models que você criar aqui, se tivesse 10 classes aqui, essas 10 classes teriam que estar aqui também. Porque, se não, elas não seriam exibidas lá no painel de administrador. Como você já fez esse aqui, é só fazer a mesma coisa para os outros dois. Que é o de produto e de compra. Então, a gente agora vai lá no admin do produto e fazer a mesma coisa. Dá um pause no vídeo, digita esse código aí. From models, import produto, admin, site, register, produto. Vamos ver se funcionou. Volta lá, dá um F5. Está aí, carregada. Agora, a mesma coisa para a nossa compra admin. Fazer o mesmo processo para o compra. Dá um pause no vídeo, digita isso daí. Mesma coisa, models. A gente está pegando o objeto compra. Vai lá no navegador, dá um F5. Exatamente da forma que a gente fez. Para conferir, você pode entrar aqui na sua model. Não tem registro nenhum. Você vem aqui em adicionar cliente, por exemplo. Que vai mostrar os campos que a gente criou. Que é o campo de nome e o campo de e-mail. Beleza? Você pode digitar o nome que você quiser e o e-mail que você quiser. Testa aí. Aqui não barra, mas depois a gente vê isso. Agora a gente pode ir lá de novo no início. Vamos para o produto. Adicionar produto. E aqui o nome que a gente quiser. E essa é a lista do choices que eu falei com vocês. Que eu disse que eu ia mostrar. Vai lá na model de produtos. E a gente criou uma lista de choices. Com quatro opções. Outros, ferro, madeira e plástico. Lá no navegador, você tem essas opções. Outros, ferro, madeira e plástico. Aqui, cada uma faz referência ao número. Zero, um, dois, três. Exatamente o que a gente colocou no código. Zero, um, dois, três. Isso é só para deixar mais bonito para o usuário. Para ficar mais fácil, mais legível de ver. Porque se deixasse zero, dois, três, quatro aqui, ia ser um saco para poder saber o que é o que. Então, isso aqui é só uma máscara para a gente saber o que cada código representa. Beleza? E por último, não menos importante, adicionar compra. Aqui, o campo de text field, que eu falei com vocês também, que eu ia explicar. Cadê? Model de compra. Esse campo aqui, text field. Você pode digitar vários caracteres aqui. O campo de texto. Pode preencher com muita coisa. Beleza? E aqueles outros campos que eu mostrei pequenininho, é o campo de char field, que é limitado. Aqui embaixo, a gente tem a lista de clientes cadastrados, que eu expliquei também, que é o foreign key. Aqui, relacionamento. Aqui, vai usar o ID de um cliente e o ID de um produto. E aqui, os produtos cadastrados. Como a gente não tem nada, então não é possível selecionar nenhum deles. Então, se você quiser fazer um teste mais bacana, vai lá em clientes. Adicionar cliente. Cria um cliente aí, por exemplo. Teste. Coloca o e-mail teste. Arroba. E-mail.com Só de teste. Pode salvar. Aí, já apareceu aqui. Vai lá, cadastra um produto. Adicionar produto. Mesa. De madeira. Por exemplo. Pode fazer o que você quiser aí. Vai lá em compras. Adicionar compra. E agora você vai ver que o nosso cliente teste já está na lista. E o nosso produto mesa já está na lista. Isso é um relacionamento entre tabelas. Aqui, a gente consegue selecionar as tabelas que a gente criou lá atrás. Para poder ligar um cliente com um produto. E uma compra. Então, com o tempo. Com o passar do tempo. A gente consegue fazer. Saber. Quantas compras tal cliente realizou. Ou então. Quantas compras o produto tal foi comprado. Ou então. Até mesmo relacionar. O cliente tal. Comprou o produto tal. Qual dia. Entendeu? Então, a gente consegue fazer essas coisas. Justamente por causa do cruzamento de informações entre tabelas. Que é o famoso relacionamento entre tabelas. Beleza? Salve esse registro aí, por exemplo. E está aqui. Nosso registro teste. Com os nossos clientes. Nosso cliente teste. Nossa mesa adicionada. E é isso aí. Nessa aula, a gente aprendeu como criar models. A gente aprendeu como subir essas models para o nosso banco. A gente aprendeu como exibi-las no nosso painel de administração. E a gente aprendeu principalmente a ideia de relacionamento entre tabelas. Porque essa é uma ferramenta poderosa para poder obter informações dos nossos dados. Então, até aqui, a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Nosso site já está quase funcional. E o próximo vídeo, na aula 6, a gente vai adicionar o Bootstrap. Que eu vou falar um pouquinho sobre ele na próxima aula. E com esse Bootstrap, a gente vai fazer um menu funcional. Que vai realmente permitir que a gente use as URLs que a gente criou anteriormente. Beleza? E acessar nossas telas de forma mais prática. Bom, espero que tenha entendido. Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, sugestão, reclamação, qualquer coisa. Deixe um comentário aí também que eu vou responder. E aguarde o próximo vídeo. Espero que esteja gostando. Espero que esteja aprendendo bastante. Para essa aula, cumprimos o nosso cronograma. Até a próxima. Falou. Valeu.